Música Alô, bom dia, bom dia, bom dia, nós já estamos no ar aqui pelos estúdios do SBT Xinguara É o programa Fala Cidade dessa segunda-feira que tá recheado de informação, notícia Tem muita notícia boa, tem notícia ruim, teve briga no final de semana A briga tá viralizando nas redes sociais, o Instagram tá excluindo os vídeos E aí, nós vamos postar ou não vamos? O que vocês acham? É claro que vamos postar, não é a briga do século, meus amigos, é a briga do século Mas também tem muita, muita reportagem, viu? Você vai ver que lá no município de Parauapebas foram apreendidas drogas esse final de semana Em Xinguara aconteceu nesse final de semana, né? Nesse último final de semana O nosso lindo, maravilhoso Festival Junino foi muito bacana Matéria do Alisson vocês já sabem, né? Matéria grande, completa, com muito entretenimento Mas que traz aí muita informação também Lá em Parauapebas também aconteceu uma tentativa de arrombamento em uma loja E aí a gente traz essa informação aí hoje também lá do município de Parauapebas Teve um estupro em um hotel lá em Uruará Olha que situação delicada, né? Situação muito delicada justamente por esse momento que nós estamos vivendo aí Acompanhando todo o drama da Clara Castanho Que foi estuprada, engravidou de seu estuprador Colocou a criança pra adoção legal e hoje está sendo julgada e criticada na internet Nós vamos falar desse caso também Você vai ver também que o corpo da Maria Cecília foi encontrado lá na cidade de Altamira E aconteceu aqui em Xinguara Tem coisa que só acontece em Xinguara Outro dia, né? Outro dia não Tem acho que um ano mais ou menos ou mais E aconteceu de novo, né? Em Xinguara já houve uma reincidência De avião que pousa aqui sem piloto Agora um carro capotou no centro da cidade Eu estou falando de capotamento mesmo O carro capotou, meus amigos Eu vou mostrar a imagem aqui pra vocês do carro capotado Na avenida... Qual é o nome da avenida? Avenida Amazonas Eu estou impressionada e quero saber sua opinião sobre isso também Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio lá da G7 Gás Hoje nós vamos saber quem foi o ganhador da troca do botijão de gás Você pode deixar o comentário na줄ima E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL